Uma briga entre duas mulheres terminou com uma delas de 24 anos presa pela Polícia Militar. Uma faca de cozinha, essa faca aí e uma lâmina de aço inox foram apreendidas. Nossa, o caso foi registrado na cidade de Mantena. Roberto Tomás está de volta com detalhes. Ei, Tomás, brigaiada que teve esse fim de semana, hein? É, mais um caso, né? Isso aconteceu lá no bairro São Bernardo, em Mantena, segundo informações do boletim da Polícia Militar. Essa confusão aconteceu entre as duas meninas, uma de 24 e 18 anos. E depois que uma delas leu uma mensagem no celular da outra, a mais nova, então tinha recebido uma mensagem de uma outra pessoa que causou ciúmes na de 24 anos. Daí começou um intenso bate-boca e foi os vizinhos neguamédicos que chamaram a polícia após escutar gritos, barulho de talheres e também prataria quebrando, pratos quebrando dentro de casa. E isso chamou, portanto, a atenção dos vizinhos. E por medo, a polícia foi até o local, né? Por medo dos vizinhos dessa confusão terminar em óbito, em morte, a polícia foi chamada e chegando ao local conseguiu apaziguar a situação. Depois que essa mulher de 24 anos pegou facas para poder furar a de 18 e, segundo informações, a briga passional, o caso passional, deixou aí várias feridas pelo corpo de ambas as mulheres porque, segundo a polícia, elas já tinham se agredido. E depois que uma pegou a faca é que o caso ficou mais quente e a polícia precisou de intervir prendendo a mulher de 24 anos lá no bairro de São Bernardo. Essa confusão, então, foi terminar somente na delegacia de Mantena, Nicomédi. É, que coisa feia, né? É, desentendimento pode acontecer, mas dá para negociar, né? Através da fala, da conversa. A gente aprende desde novo a conversar, né? É, para não ter esse tipo de coisa cruz, credo. Obrigado, Tomás.